Oh nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Oh nananá, oh nananá Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar Oh nananá, oh nananá Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar Fica, rebolando devagar Ela senta por cima, rebola gostoso e bate com a bunda por cima do pau Ela senta por cima, rebola gostoso e bate com a bunda por cima do pau Ela senta por cima, rebola gostoso e bate com a bunda por cima do pau Ela senta por cima, rebola gostoso e bate com a bunda por cima do pau Oh nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Oh nananá, oh nananá Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar Oh nananá, oh nananá Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar Ebolando devagar Ela senta por cima, rebola gostoso E bate com a bunda por cima do pau Ela senta por cima, rebola gostoso Bate com a bunda por cima do pau Bate com a bunda do pau Bate com a bunda do pau Ela senta por cima, rebola gostoso Bate com a bunda por cima do pau